Uma orla com estacionamento, calçadão, ciclovia, parquinhos, banheiros e quiosques padronizados. É assim que deveriam estar há pelo menos um ano as praias de Anchieta, esse pequeno município no litoral do Espírito Santo. Mas o que ainda se vê por aqui é um cenário bem diferente. O prefeito faria o projeto Orla e não fez nada até agora no momento. Os donos de quiosques denunciam. A reurbanização da Orla é mais uma promessa de campanha que não saiu do papel. E o mais grave é que, neste caso, o compromisso assumido e depois descumprido pela prefeitura é resultado de uma exigência do Ministério Público. Uma forma de corrigir uma série de irregularidades identificadas há quatro anos nas praias do município. Era um cenário de total descontrole, sem qualquer fiscalização por parte do poder público, sem qualquer regramento ambiental, urbanístico. Na época, foi fechado um acordo que previa a realização de um estudo de impacto ambiental. E, claro, a reforma da Orla. Durante as obras, os quiosqueiros até poderiam continuar trabalhando, desde que a prefeitura fiscalizasse. Nenhuma nova instalação poderia ser construída e a praia deveria estar sempre limpa. Além disso, o poder público se comprometeu a inspecionar as condições sanitárias, de higiene e de armazenamento de alimentos. Mas é fácil perceber que nada disso foi cumprido. Tudo que dependia da prefeitura fazer não foi feito. Nem da prefeitura e nem dos comerciantes. Os maiores interessados na revitalização da Orla também não colaboraram. No acordo, também ficou decidido que as praias devem ter um número máximo de cadeiras e mesas espalhadas pela areia. Aqui em Castelhanos, por exemplo, cada quiosqueiro pode disponibilizar 26 mesas aos clientes. 10 nessa parte aqui de cima e 16 lá embaixo. Mas em dia de sol quente e praia cheia, esse acerto quase nunca é cumprido. As mesas e cadeiras atrapalham muito o banheiro. Porque os quiosques estão em conta da areia e os banheiros não têm onde ficar. Quem tira o sustento da praia, confessa que ignora o limite. Os turistas querem, chegam e pedem mesa. Não é a gente que dá pra eles e oferece, eles que pedem pra gente colocar na praia. O turista quer estrutura, ele quer as mesas bonitinhas, as pessoas sentarem. O prefeito admite. Há falhas na fiscalização. Não foi possível 100% do cumprimento disso, com o desrespeito de alguns quiosqueiros. E talvez a ausência também dos fiscais, porque talvez não está 24 horas ali. Sobre o projeto da nova orla, aquele prometido na campanha, o político tenta justificar. Diz que faltou dinheiro. Nós não temos recursos próprios pra estar fazendo isso tudo de uma vez. Mas para a procuradora, a justificativa não convence. Ela lembra que a prefeitura teve quatro anos para conseguir o dinheiro. Como não fez isso, deve arcar com as consequências. Uma ordem da justiça determina a demolição de todos os quiosques da orla. A notícia tirou o sono de gente como seu José, que há mais de 40 anos trabalha na praia de Ubu. É o meu ganha-pão. Eu até morro quando vi a máquina derrubar isso aí. Mas mesmo sabendo dos impactos que a derrubada dos quiosques pode causar, boa parte de quem vive em Anchieta concorda que a medida é fundamental. Eu acho que deveria sim derrubar os quiosques todos e construir menos quiosques e mais organizados. Ele tem que ter uma infraestrutura mínima para ter higiene, para prestar um bom serviço. A esperança é que a demolição seja mais uma forma de pressionar a prefeitura para tirar de vez do papel o projeto que vai valorizar e respeitar esse patrimônio que é de todos. Para muita gente, a nova orla vai deixar o fim de semana na praia ainda melhor. Você faz parte da vida do banheiro? Ninguém gosta de ficar na praia sem petiscar alguma coisinha, não. Ninguém gosta de ficar na praia sem petiscar alguma coisa.